O Saber Direito desta semana é sobre princípios e interpretação constitucionais. Apresenta princípios constitucionais, interpretação constitucional, constitucionalização do direito, direito constitucional contemporâneo e novos paradigmas constitucionais. A professora é a advogada Silvia Araújo, mestre em Direito Constitucional. Agora, no Saber Direito. Olá, eu sou a professora Silvia, professora de Direito Constitucional e estarei com vocês, no Saber Direito, ministrando um curso sobre Direito Constitucional. O nosso tema nos conduz ao entendimento dos princípios e da interpretação constitucional. Assim, iremos permear por cinco aulas em que falaremos sobre os princípios constitucionais, a interpretação constitucional, falaremos sobre o direito constitucional contemporâneo, falaremos sobre as formas que o direito constitucional contemporâneo tem atuado e os novos paradigmas desse direito constitucional contemporâneo. Dessa forma, nós começaremos a aula de hoje falando sobre os princípios constitucionais. Para que possamos compreender o que são princípios constitucionais, primeiramente a gente precisa entender o que são princípios. Dentro do ordenamento jurídico, nós temos as normas, que por sua vez se divide em regras e princípios. Dentro do entendimento do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, na doutrina clássica desse autor, ele entende os princípios como o mandamento nuclear de todo um ordenamento jurídico. Dessa forma, Celso Antônio Bandeira de Mello traz um conceito muito agradável sobre a questão dos princípios que nos remete à seguinte redação. O princípio é o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhe o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente para definir a lógica e racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica de lhe dar sentido harmônico. Bom, o conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello nos remete ao entendimento dos princípios como o mandamento nuclear do ordenamento jurídico. Superado essa parte do conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello, no dicionário, o princípio nos remete à ideia de algo que inicia, algo que podemos traduzir como algo inaugural. Dessa forma, algo que se começa com o conjunto de leis que inicia o direito. Desse mesmo modo, nós podemos lembrar de alguns direitos que nascem com o homem, como o direito à igualdade, o direito à vida, o direito à liberdade, direitos aos quais estão positivados no texto constitucional de uma forma bastante enfática no artigo 5º da Constituição de 1988. Tais direitos, esses direitos inerentes ao ser humano, eles são trazidos pelo texto constitucional como princípios, como o princípio da dignidade da pessoa humana, como o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Essa questão desses princípios, desses mandamentos nucleares de todo o ordenamento jurídico, nos remete a essa ideia de que os princípios, eles nascem, com eles nascem parte dos direitos. E dessa forma, a Constituição de 1988 consagrou em seu texto vários temas, vários princípios, vários direitos inaugurais. A Constituição Federal de 1988 é uma Constituição prolixa. É uma Constituição que, dentro dos seus 250 artigos, trata dos mais diversos assuntos. É uma Constituição que não estabelece apenas assuntos gerais, mas também permeia assuntos que possuem uma certa especificidade, como, por exemplo, quando a Constituição traz no seu artigo 225 sobre o meio ambiente, quando a Constituição traz, em seu artigo 170, sobre a ordem econômica. Desse modo, a Constituição trouxe normas gerais, quando estabelece, por exemplo, em seu artigo 1º, direitos fundamentais estabelecidos à República Federativa do Brasil, como, da mesma forma, como o exemplo que eu citei agora há pouco, também permeia temas mais específicos, temas que vão além de uma Constituição meramente estrutural de um Estado. Dessa forma, nós passamos a compreender os princípios constitucionais de interpretação, que é o nosso objeto de estudo na aula de hoje. Dessa forma, os princípios constitucionais de interpretação do texto constitucional, podemos classificá-los hoje como um princípio instrumental. Isso mesmo, é isso que nós precisamos compreender para a aula de hoje. Os princípios constitucionais de interpretação como princípios instrumentais. princípios instrumentais que, literalmente, nos direcionará para a interpretação de todo o ordenamento jurídico. De todo o ordenamento jurídico, sim, porque nós vamos aprender na aula de hoje que foi consagrada à Constituição Federal a sua supremacia, a sua força normativa. E, dessa forma, nós vamos compreender que ela permeia todo o ordenamento jurídico vigente. Bom, superado essa questão de que a Constituição realmente trata dos mais diversos assuntos, nós precisamos compreender que esses princípios instrumentais, os princípios constitucionais destinados à interpretação constitucional, ou seja, os princípios constitucionais instrumentais aplicáveis à interpretação constitucional, vem nos trazer uma ideia de que mandamento nuclear também, de um mandamento nuclear, utilizando lá da definição de Celso Antônio Bandeira de Mello, como um alicerce lógico, metodológico e finalístico da aplicação das normas constitucionais. Isso porque, quando pensamos num pressuposto lógico de aplicação das normas constitucionais, nós vamos pensar realmente como algo congruente com o seu conteúdo. Quando pensarmos em algo metodológico, vamos pensar em algo a fim de construir uma racionalidade. E, quando pensarmos em algo finalístico, vamos pensar realmente no fim que essa norma vai adequar para a solução de conflitos, para pacificar a vida em sociedade, para trazer o melhor bem-estar para a sociedade e assim sucessivamente. Bom, para a aplicação dos princípios constitucionais, que vão aí permear todo o ordenamento jurídico e, de uma forma especial, hoje, trataremos deles trazendo o conceito do direito constitucional, nós precisamos compreender que esses princípios, eles foram desenvolvidos pela jurisprudência e pela doutrina. A doutrina e a jurisprudência vigente trouxe essa ideia dos princípios constitucionais, vetores da interpretação constitucional. Dessa forma, nós podemos citar alguns princípios de suma importância que, literalmente, nos levará ao melhor entendimento e a melhor compreensão dessa interpretação constitucional tão falada nos dias de hoje. O que acontece com essa nova interpretação, com esse novo direito contemporâneo, ele veio fruto de uma evolução histórica, literalmente, desde os primórdios e que começamos a falar sobre constitucionalismo, de certa forma. Nós aprendemos, em teoria geral do Estado, que o Estado, literalmente, é formado de uma forma bem sucinta pelo povo, território e pelo governo. De uma certa forma, o constitucionalismo veio limitar o poder estatal. Claro que aqui, estamos falando de uma forma bem sucinta, até porque não é o nosso objeto de estudo. Porém, para que podemos compreender os princípios constitucionais nessa seara interpretativa, nessa seara interpretativa do texto constitucional que irá irradiar todo o ordenamento jurídico vigente, não poderíamos deixar de falar um pouquinho sobre essa limitação do poder estatal. A limitação do poder estatal dentro do constitucionalismo teve uma evolução, como eu disse, a vocês agora há pouco, mas teve sem dúvida um marco fundamental para que começássemos a compreendê-lo da forma do direito constitucional contemporâneo. Dessa forma, o direito constitucional contemporâneo veio de fruto do avanço da evolução de lutas sociais. Isso mesmo. Lá na Segunda Guerra Mundial, onde foram marcados por atrocidades vindo principalmente do nazismo na Alemanha, do fascismo da Itália, o povo literalmente se revoltou contra essas atrocidades e o Estado passou a ter que dar respostas aos cidadãos. Dessa forma, começou-se a introduzir o seguinte, olha, aquela teoria da Constituição de Ferdinand em que literalmente havia-se uma folha de papel algo meramente político realmente não cabe mais na sociedade. Aquela teoria de Carl Schmitt quando ele fala sobre totalmente socialista também foi superada. E aí, nós temos que pensar numa teoria da Constituição, dessa evolução do constitucionalismo também dentro da questão de Hans Kelsing, da famosa pirâmide de Hans Kelsing. Hans Kelsing, conhecido como o pai do positivismo, nos trouxe a seguinte ideia, olha, a Constituição, ela está no topo da pirâmide normativa de um Estado. Como assim a Constituição está na pirâmide, no topo dessa pirâmide normativa? Olha, se imaginarmos uma pirâmide, vamos imaginar que o topo dela está a Constituição Federal e que todas as normas infraconstitucionais, sejam leis complementares, sejam leis ordinárias, sejam atos, sejam decretos, tem que estar em consonância com a Constituição Federal. Acontece que, como o próprio nome já diz, Hans Kelsing trouxe a ideia de um positivismo da lei em sentido estrito, do que mais adiante nós vamos chamar de subsunção. Professora, o que é subsunção? Subsunção é a aplicabilidade, literalmente, técnica da norma. Acontece que essa evolução, essas atrocidades advindas da Segunda Guerra Mundial, principalmente, pediu ao mundo jurídico também, respostas. E aí, veio a questão dos direitos humanos muito mais afloradas. A questão desses direitos humanos muito mais aflorados, como eu quis dizer aqui, ele veio, literalmente, com o que nós começamos no início dessa aula a comentar, a respeito dos direitos inerentes à personalidade, inerente à pessoa, direitos que fomos conhecer como direitos de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, de quarta geração ou dimensão, indiferente o termo que eu irei utilizar, e há que fale até em direitos de quinta geração ou dimensão. Dessa forma, esses direitos consagrados mundialmente passaram a fazer fortemente parte dos textos constitucionais, inseridos a eles que nós nomeamos de direitos fundamentais. Dessa forma, com essa consagração dos direitos fundamentais, que será objeto de estudo de forma mais aprofundada ainda em nossas aulas, veio a força normativa da Constituição, literalmente, esquecendo aquela ideia da Constituição como uma mera folha de papel. A Constituição passou não só a ser, mas a dever ser. E dessa forma, nós consagramos a ideia do princípio da supremacia da Constituição. O princípio da supremacia da Constituição literalmente nos remete à ideia da pirâmide de Hans Kelsing. Ela traduz que a Constituição Federal está no topo, no mandamento nuclear, o farol de todo o ordenamento jurídico, no nosso caso, de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Por isso, nós podemos dizer que as normas incompatíveis com o texto constitucional literalmente não pode sobreviver dentro do ordenamento jurídico vigente. o que nos remeterá à ideia de controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade que é um tema importantíssimo e totalmente em voga para que possamos literalmente interpretar o texto em consonância com a Constituição e da mesma forma não deixar que aquelas normas, que aquele de uma forma geral o ato jurídico em si que contrarie a Constituição permaneça vigente. Essa é a ideia ao falarmos da supremacia da Constituição. Nós sabemos que dentro de um controle de constitucionalidade exercido no ordenamento jurídico, não só no brasileiro, mas aqui, obviamente, nós vamos levar o nosso estudo, o nosso foco para a ideia do direito brasileiro. assim sendo, levando essa ideia, levando esse foco para o direito brasileiro, nós precisamos pensar que essa supremacia do texto constitucional permite ao judiciário que consiga analisar essas regras, essas normas, esses princípios, ou seja, o ordenamento jurídico brasileiro em consonância com o texto constitucional. por isso, agora, iremos responder uma pergunta que surgiu uma dúvida de um telespectador. Princípios e regras possuem a mesma força normativa na Constituição? Muito boa pergunta. Ele disse para mim, professora, princípios e regras, elas possuem a mesma força normativa na Constituição? Fantástica a pergunta do querido aluno espectador. Olha, primeiro nós precisamos pensar o que são normas. Normas são literalmente aquele conjunto de princípios e de regras. E aí, caro aluno, você me pergunta, professora, dentro do texto constitucional, existe a mesma força normativa? E eu te respondo, sim, dentro do texto constitucional, as normas inseridas no texto constitucional, sejam elas princípios, sejam elas regras, possuem a mesma força normativa. Porém, cuidado, cuidado, porque algumas regras, da mesma forma que alguns princípios, possuem, dentro do texto constitucional ou no próprio ordenamento jurídico, valores diferentes. Vou repetir, valores diferentes. Como assim, professora? Possuem valores diferentes. diferentes. Melhor dizendo, possuem uma carga axiológica diferente. Porém, há minutos atrás, eu expliquei para os senhores justamente o que é carga axiológica. Carga axiológica da norma nada mais é que o valor atribuído à norma. E dessa forma, falando no valor que é atribuído à norma, eu preciso dizer que existe sim normas, sejam elas regras, sejam princípios, que possuem uma carga valorativa maior. Ora, para melhor exemplificar essa questão, nada melhor que citar um exemplo a respeito dessa carga valorativa dentro do texto constitucional. Pensamos, os senhores, o direito à vida. O direito à vida, que sem dúvida é um direito de primeira dimensão ou de primeira geração, como eu disse aos senhores, indiferente à forma como iremos nomeá-la, que traz um valor muito importante ao ser humano, certo? Olha, se ele traz um valor tão importante como o direito à vida, obviamente que ela tem um sentido axiológico, um sentido valorativo em algumas situações maior do que outras normas. Acredito que conseguimos estabelecer essa questão que a força normativa é a mesma, porém, o sentido axiológico, o sentido valorativo das normas, sejam elas princípios, sejam elas regras, caracterizam realmente uma bagagem, trazem consigo algo diferente. Bom, continuando a questão dos princípios de interpretação constitucional, continuando essa ideia dos princípios vetores da interpretação constitucional, nós precisamos também nortear sobre o princípio da presunção da constitucionalidade das normas e atos do poder público. O princípio da presunção de constitucionalidade das normas e atos do poder público nos remete à ideia da Constituição Federal como uma norma suprema, como uma norma que foi devidamente elaborada pelo legislador, pelo constituinte originário, seja em uma Constituição inaugural, seja em uma nova Constituição ou mesmo na alteração do texto constitucional. Dentro desse processo de elaboração do texto constitucional, ele presume-se que ele é totalmente constitucional, não só a elaboração dessa Constituição como também a elaboração de normas infraconstitucionais. A elaboração dessas normas infraconstitucionais, sejam leis ordinárias, sejam leis complementares ou mesmo a Constituição de um Estado, como nós iremos ver no princípio da simetria constitucional, ele carrega com si essa presunção de constitucionalidade. Dessa forma, dentro dessa presunção de constitucionalidade, eu preciso caracterizar, eu preciso entender que essa presunção de constitucionalidade é uma presunção relativa ou usada em uma expressão em latim como iuris tantum, relatividade. Nada mais é do que a presunção relativa dessa constitucionalidade. Vamos recapitular o seguinte desse princípio. Olha, o princípio da presunção da constitucionalidade dos atos emanados do poder público. É isso que eu posso dizer a respeito dessa presunção. Ora, se a Constituição Federal, ela literalmente é uma norma que possui esse status superior que está no topo da pirâmide Hans Kelsing, eu presumo que todo o texto dela é um texto constitucional em consonância, obviamente, com o que eu quero seguir no ordenamento jurídico. Da mesma forma, obviamente, o texto infraconstitucional que está abaixo dela, esse texto que literalmente traz uma consonância com ela, presume-se constitucional. Até porque, eu disse aos senhores minutos atrás, que o texto constitucional passa por um projeto de elaboração. da mesma forma que as leis que além de passar por um processo legislativo, também é sancionado pelo Executivo. Dessa forma, podemos dizer que em muitos casos elas sofrem o quê? Um controle de constitucionalidade prévio na análise dela dentro do próprio processo legislativo que literalmente nos conduz a essa presunção de constitucionalidade das normas. contudo, essa presunção, mais uma vez eu repito aos senhores, é uma presunção relativa, é uma presunção iuris tantum, é uma presunção que pode ser contestada. Guardem essa palavra. É uma presunção relativa que podem ser contestadas. E aí você pode me perguntar, como assim contestada? Eu vou contestar uma norma? eu vou contestar algo feito, realizado pelo próprio poder público? Isso mesmo. O controle de constitucionalidade pode ser um controle de constitucionalidade preventivo e como o próprio nome já diz, nos remete à ideia de prévio ou pode ser um controle de constitucionalidade posterior, após essa norma estar presente no ordenamento jurídico. Dessa forma, sofre um controle de constitucionalidade, sofre uma análise da constitucionalidade dessa norma. Quem pode declarar essa norma inconstitucional ou não é o poder judiciário. E dessa forma, é necessário se analisar dentro do controle de constitucionalidade a participação de suma importância do poder judiciário nessa questão da presunção de constitucionalidade das normas emanadas do poder público, porém, lembrando que é uma presunção relativa. Dessa forma, continuando a questão dos princípios vetores de interpretação constitucional, nós precisamos falar também do princípio da interpretação conforme a Constituição. Diante de normas plurissignificativas ou polissêmicas, ou seja, que possuem mais de uma interpretação, deve-se utilizar sempre a interpretação que mais se aproxima do texto constitucional. Vou repetir, dentro de normas plurissignificativas ou polissêmicas, ou seja, que possuem mais de uma interpretação, as mesmas devem ser interpretadas sempre diante do que mais se aproxima do texto constitucional. Assim, a técnica de interpretação impõe a legislação ordinária de modo a realizar de maneira mais adequada aos valores e fins constitucionais. Ora, essa é a ideia de todo nosso objeto de estudo. Essa é a ideia de tudo que iremos falar ao longo de nossas aulas. Literalmente, a constitucionalização do direito, a forma em que o direito constitucional traz a interpretação do ordenamento jurídico, a forma em que a Constituição nos remete à ideia da sua força, da sua interpretação dentro dos distames da Constituição Federal. Nesse sentido, eu trago uma ilustração para vocês de uma ação direta de inconstitucionalidade 442, julgada pelo ministro Eros Graum. Nessa adi, que traz uma referência ao artigo 24, inciso primeiro da Constituição Federal, artigo qual a Constituição entregou aos entes federativos uma competência concorrente. ela disse o seguinte, olha, compete à União, os Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, dentre essa concorrência, o direito tributário. Em posse desse direito em que foi concedido pela Constituição Federal, o Estado de São Paulo, por intermédio da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, determinou que a atualização monetária pelo índice de preço ao consumidor, o IPC. Acontece que isso foi parar no Supremo como questionamento do índice utilizado pelo Estado de São Paulo. Olha, não estamos questionando aqui a competência do Estado de São Paulo para legislar sobre direito tributário, não. Ok, o Estado de São Paulo está legislando sobre algo que a Constituição entregou a ele como uma competência concorrente. Acontece que o Estado de São Paulo usou um índice destinado ao consumidor. Por que isso foi parar no Supremo Tribunal Federal? Porque foi questionado esse índice de atualização. E o ministro e o então ministro Eros Grau entendeu que não poderia se usar um índice diferente daqueles utilizados para atualizar os tributos federais. Ora, o ministro disse o seguinte, Estado de São Paulo, você pode sim legislar sobre direito tributário, porém, você tem que seguir os ditames da Constituição. você tem que estabelecer os parâmetros constitucionais e dessa forma você não pode utilizar como parâmetro de atualização o IPC, mas sim o índice utilizado monetariamente para atualizar os tributos federais. A DI foi julgada e o Estado de São Paulo teve que alterar a forma em que ele faria para atualizar a questão desses tributos. Ou seja, a Constituição estabelecendo como um parâmetro a ser seguido. Nessa ação direta de inconstitucionalidade tem um outro quesito muito interessante. O ministro disse o seguinte, que ele não poderia atualizar como utilizar como índice algo maior, porém, poderia na época a utilização de algo menor. Como assim, professora? não pode o mais, mas pode o menos? Sim, olha a integralização de assuntos. O próprio texto constitucional traz a questão do incentivo do desenvolvimento. Está no texto constitucional. Dessa forma, o ministro Erogas Grau disse o seguinte, você não pode usar como atualização um índice maior do que é utilizado para atualizar monetariamente os tributos federais, mas como incentivo fiscal, se você quiser, você pode utilizar um menor. Dessa forma, o ministro julgou a ação direta de inconstitucionalidade 442 do Estado de São Paulo. Bom, superado mais um princípio de interpretação constitucional, superado o entendimento de mais um princípio que é de suma importância para a interpretação do texto constitucional, nós passaremos para o princípio da unidade da constituição. O princípio da unidade da constituição nos deriva literalmente a constituição para ser interpretada como um todo. A interpretação ela não pode ser feita de forma isolada. Para isso, Canotilho afirma que obriga o intérprete a considerar a constituição na sua globalidade é a procurar harmonizar os espaços de tensão existente entre as normas constitucionais e concretizar. Dessa forma, Canotilho nos traz a ideia do seguinte, de que a constituição não pode ser interpretada em tiras. A constituição precisa ser interpretada com todo o seu texto constitucional. E minutos atrás, no princípio anterior, eu dei um exemplo disso para os senhores. Eu disse aos senhores, olha, quando o ministro Erogues Grau literalmente julgou a D442 do Estado de São Paulo, ele disse tudo bem, você pode legislar direito tributário, você não pode estabelecer uma forma de atualização maior do que a dos tributos federais, porém, em prol do incentivo fiscal, em prol do desenvolvimento, você pode estabelecer uma alíquota menor ou igual, mas não que majore essa questão. Dessa forma, passamos aí a mais uma pergunta de um telespectador. Os princípios constitucionais são implícitos ou explícitos? Os princípios constitucionais são explícitos ou são implícitos? Depende, depende, caro telespectador, depende de quais princípios constitucionais nós estamos falando. Aí, eu aproveito a oportunidade para dizer o seguinte, Humberto Ávila classifica os princípios de uma forma bastante interessante, que nos dados remete ao estudo aprofundado de princípios. Ele diz que existem princípios materiais, princípios formais, princípios de interpretação, há que se falar até em supra princípios hoje em dia. No nosso objeto de estudo da aula de hoje, nós estamos falando sobre princípios instrumentais, princípios instrumentais, vetores de interpretação constitucional. Acontece que existe também no texto constitucional princípios materiais, princípios fundamentais, consagrados, por exemplo, no artigo primeiro ao artigo quarto do texto constitucional, que nos remete a fundamentos, inclusive, da República Federativa do Brasil, existe o princípio da dignidade da pessoa humana positivado dentro do texto constitucional. Acontece que os princípios aqui estudados não estão explicitamente positivados no texto constitucional. Os princípios constitucionais objetos de estudo da nossa aula de hoje do saber direito, ele literalmente foi desenvolvido pela doutrina e pela jurisprudência. A doutrina e a jurisprudência, meu caro aluno, foi quem trouxe a vida a esses princípios instrumentais de interpretação do texto constitucional. Dessa forma, acredito que conseguimos compreender a força desses princípios nessa questão e por isso passamos para o nosso próximo princípio objeto de estudo, que é o princípio da efetividade máxima da constituição, a efetividade máxima das normas, princípios e regras, lembrando, do texto constitucional, também como conhecido como princípio da eficiência, como princípio da interpretação efetiva. E aí, vale ressaltar um pouquinho a emenda constitucional 19, que trouxe uma nova estrutura para a administração pública. Quando falamos da emenda constitucional 19 de 98, que veio introduzir importantes consagrações da administração pública, foi ela que introduziu ao caput do artigo 37, o princípio da eficiência. Olha só, estamos falando aqui da máxima eficiência da constituição, porém, estabelece, e vale ressaltar, que dentro do próprio texto constitucional, ele foi inserido no caput do artigo 37, para trazer o princípio da eficiência dentro da administração pública. Da mesma forma que a eficiência busca, literalmente, a ideia de maior produtividade, de maior aproveitabilidade, dentro do texto constitucional, esse princípio também carrega essa semelhança. Semelhança no sentido da máxima efetividade das normas constitucionais, que deve ser entendido como a norma constitucional mais efetiva para alcançar os fins desejados. O melhor aproveitamento jurídico das normas constitucionais, também conhecido como a forma de estabelecer uma harmonia efetiva dentro das normas constitucionais. Dessa forma, também precisamos dizer do princípio da força normativa da Constituição. E para falarmos sobre o princípio da força normativa da Constituição, obviamente, nós precisamos literalmente voltar um pouquinho ao início da nossa aula. Quando lá nos primeiros minutos do nosso bate-papo, nós começamos a estabelecer realmente já a força normativa da Constituição. Tanto de forma explícita, falando literalmente a frase força normativa da Constituição, como de uma certa forma em alguns termos momentos até mesmo implícito. Antigamente, lá historicamente, se voltarmos um pouco, nós falamos que a Constituição foi vista como uma mera folha de papel. Lembram desse conceito? Receito de Ferdinand La Salle e que estabeleceu que a Constituição era meramente algo político, algo fruto de uma vontade política, meramente uma folha de papel. Bom, isso nos traz a ideia de que a Constituição Federal não possuía uma força normativa. O que é uma força normativa? É a força das normas, a efetividade, a eficácia das normas que estão positivadas no texto constitucional, que estão estabelecidas nos 250 artigos, seus parágrafos e seus incisos da Constituição Federal de 1988. Dessa forma, o texto constitucional começa a ter uma relevância muito maior porque as suas regras, as suas normas, princípios e regras e todas as vezes que eu cito a palavra norma, eu quero dizer para vocês que isso se aplica às regras e aos princípios inseridos no texto constitucional, eu literalmente estou dizendo que elas possuem aplicabilidade, elas passam a ter não só uma eficácia no mundo jurídico, como também uma aplicabilidade. Inclusive, algumas delas dentro dessa aplicabilidade nem mesmo precisam submeter-se à interpretação constitucional. Como assim, professora? Justamente assim. Algumas das normas, algumas regras e princípios inseridos dentro do texto constitucional nem mesmo precisam ser interpretadas. Ela possui uma força normativa plena. Por exemplo, o artigo 18 do texto constitucional de 1988 que nos diz claramente capital do Brasil é Brasília. Isso mesmo. O que eu preciso interpretar? Absolutamente nada. Eu preciso apenas entender que o legislador determinou que Brasília é a capital do Brasil. Dessa forma algumas normas precisam sim da interpretação constitucional precisam sim ser interpretada buscando esse fim social mesmo utilizando mesmo consagrando do que estamos chamando aqui de força normativa. O que eu quero dizer para os senhores é que houve constituições sim que eram mera folhas de papel que literalmente eram frutos de uma vontade política mas não é a nossa realidade de hoje. Hoje a Constituição Federal ela goza de uma força normativa de uma eficácia das suas normas de uma aplicabilidade das suas normas que a Notílio nos remete a ideia que as normas constitucionais possuem eficácia plena eficácia contida eficácia limitada e aí é um objeto de estudo da hermenêutica estabelecer a sua interpretação e lembrando que há também normas que não precisam ser interpretadas dessa forma passamos a estudar um novo princípio um outro princípio o princípio da simetria constitucional princípio qual eu comentei com os senhores também no início da aula comentei com os senhores quando falávamos da competência concorrente do Estado de São Paulo em legislar sobre o direito tributário quando eu disse aos senhores olha a Constituição Federal determinou uma divisão de competência entre os seus entes federativos isso porque dentro de um Estado federado possuem entes federativos dentro do artigo 18 da Constituição o legislador estabeleceu a organização política administrativa desses entes e de uma forma enfatizada precisamos lembrar do artigo 25 da Constituição Federal e do artigo 11 do ATCT ou seja dos atos de disposição constitucional transitória que também está dentro do texto constitucional os atos de disposição constitucional transitória lá no artigo 11 e também no artigo 25 do texto constitucional que determina aos Estados membros a observância dos princípios constitucionais para legislar olha nós sabemos que dentro do poder legislativo dentro do poder de legislar os Estados membros também possuem a sua autonomia desse modo para falarmos mais sobre o princípio da simetria bacana será lembrarmos de forma passageira da teoria tripartite de Montesquieu a teoria tripartite de Montesquieu literalmente dividem os poderes de forma harmônica entre o legislativo o executivo e o judiciário dessa forma o texto constitucional em seu artigo segundo também estabeleceu em que na República Federativa do Brasil haveria essa teoria tripartite do legislativo do executivo e do judiciário dentro dessa separação tripartite não posso dizer melhor dizendo uma teoria tripartite até porque eles são independentes e harmônicos entre si porém um poder não anula o outro que os Estados os municípios e o Distrito Federal possuem gozam do poder legislativo dessa forma dentro desse gozo do poder legislativo os Estados membros fazem suas leis seja a Constituição Estadual seja a lei orgânica dos municípios e do Distrito Federal sejam leis de interesses locais e dentro dessa simetria os Estados membros também precisam respeitar a Constituição dentro dessa ideia nós também precisamos lembrar um outro princípio o princípio que por alguns é conhecido como um parâmetro do texto constitucional um parâmetro do texto constitucional e de todo ordenamento jurídico que é o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade porém antes de falarmos antes de adentrarmos a esse princípio vamos a mais uma dúvida de um telespectador os princípios constitucionais interpretativos são taxativos? muito boa pergunta também o nosso querido aluno nosso querido telespectador diz o seguinte olha professora esses princípios que você está falando que você está citando que são utilizados como princípios de interpretação constitucional eles são taxativos? ele existe talvez melhor dizendo até um rol desses princípios pré-estabelecidos? acredito que a dúvida do nosso telespectador é nesse sentido não querido telespectador eles não são taxativos lembrando que eles se somam isso é uma informação de suma importância esses princípios instrumentais vetores do texto constitucional e melhor dizendo chegaremos até esse avanço como vetores de todo ordenamento jurídico brasileiro eles não são taxativos aqui nós estamos passando por algum desses principais princípios utilizados para compreensão e a interpretação do texto constitucional por exemplo você pode encontrar em doutrinas distintas princípios distintos de uma certa forma princípios um rol maior em uma doutrina por exemplo e um rol menor em uma outra doutrina lembrando que um princípio ele não anula o outro ele soma com o outro obviamente que nós temos princípios literalmente para compreender essa situação do texto constitucional com importância de maior relevância lembra do sentido axiológico lembra do sentido valorativo eu posso te dizer que o princípio da supremacia do texto constitucional que o princípio da força normativa da constituição que o princípio muito utilizado pelo STF da simetria do texto constitucional são princípios com sentido axiológico com uma carga axiológica com uma carga valorativa bem elevada mas isso não quer dizer que esse rol seja taxativo tão menos exaustivo dessa forma acredito aí que possamos passar para o estudo do princípio da proporcionalidade ou também chamado por alguns por princípio da razoabilidade ainda enquanto estudante de direito prestes a fazer a prova da OAB eu me lembro de uma frase que definia esse princípio da seguinte forma não se utiliza um canhão para matar um pardal essa frase foi utilizada por uma banca para o exame da ordem e o que ele queria dizer com isso é que literalmente precisa haver proporcionalidade e razoabilidade essa proporcionalidade e razoabilidade que é vista por alguns autores por alguns doutrinadores como um parâmetro para qualquer atuação do poder público seja para princípios seja para atos emanados do poder público de uma forma geral porém aqui nós vamos visualizá-lo realmente como um princípio como um princípio literalmente utilizado para a interpretação do texto constitucional o que precisamos lembrar aqui é que isso nos leva a ideia de prudência moderação justa medida proibição de excesso e o princípio da proporcionalidade e razoabilidade dentro do texto constitucional nos leva a três elementos importantes esses elementos se dividem na necessidade necessidade aqui eu quero dizer para os senhores o seguinte a necessidade que legitima ser indispensável para o caso concreto literalmente que não pode ser substituído por uma situação menos gravosa a necessidade da interpretação a necessidade de se estabelecer que precisa achar ao caso concreto uma ponderação outro elemento a gente pode falar do elemento da adequação também chamado de pertinência ou idoneidade o meio escolhido deve atingir o objetivo e por fim a proporcionalidade em sentido estrito a máxima efetividade e menor restrição olha queridos telespectadores o que estamos estudando aqui dentro desse princípio da proporcionalidade dentro desse princípio da razoabilidade é literalmente a aplicabilidade do bom senso a aplicabilidade da prudência a vedação ao excesso e todos esses princípios que nós tínhamos aqui são de suma importância para podermos compreender não só o texto constitucional como todo o ordenamento jurídico vigente assim chegamos ao fim da nossa primeira aula sobre princípios e interpretação constitucional aqui nós falamos sobre os princípios constitucionais instrumentais sobre os princípios constitucionais vetores à interpretação do texto constitucional concluímos que não só do texto constitucional mas também de todo o ordenamento jurídico vigente o que será objeto de estudo mais aprofundado nas nossas próximas aulas aqui falamos sobre os princípios constitucionais explícitos e implícitos aqueles materiais e aqueles formais o instrumento instrumento que nos conduz literalmente a interpretação a forma de interpretar as normas os princípios e as regras estabelecidos aí no nosso ordenamento jurídico dessa forma superado a parte dos princípios constitucionais de interpretação na nossa próxima aula nós estabeleceremos realmente a interpretação constitucional aula a qual eu espero os senhores ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti